Vamos bancar o Fino! 3, 2, 1... Oi, hamburgueros! Viemos bancar o Fino aqui no CT Pra Serri e vai ser o restaurante de hoje. É o restaurante do Clã de Trinador e a gente vai mostrar pra vocês qual é o menu executivo do CT. Será que vale a pena bancar o Fino? Vamos lá descobrir. De cara você já chega aqui e percebe o seguinte. O que esse guardanapo maluco está fazendo nesse mandamento? Vamos ver o que tem embaixo. Tira o panetone. Tadam, mágica! Não tem nada. O meu vai ter, o meu vai ter. Uou! Eles têm duas opções de almoço executivo. Tem os pratos do dia, que são combinações já prontas. Ou você monta aqui o seu prato executivo. Aí você pode escolher pedir uma entrada do dia ou um grelhado. A entrada do dia é 32, o grelhado é 65. Ou você pega e junta os dois e paga 78 reais e escolhe aqui grelhado, acompanhamento e os molhos. Eu acho que eu vou nessa opção aqui. A opção de prato principal de quarta-feira é o risoto de funghi porcine, que eu não curto muito funghi. Ou o pene com ragu de carne. Eu tô pensando nesse pene com ragu. Vou fazer a minha escolha aqui. É dos grelhados. Os grelhados daqui são maravilhosos. Eu vou querer o escalope de mignon, o risoto de limão e a farofa da casa. Eu fico até meio em dúvida no gratin de batata, porque o gratin de batata daqui é animal. Eu tentei fazer em casa e ficou, ó uma bosta. Continuou aí vindo comer aqui. Mas então são dois acompanhamentos, né? Você pode escolher um molho também. Ah, os molhos daqui são muito bons. Verdade, pronto. É, é. Ele é tipo uma maionesezinha, mas não é bem uma maionese, mas é uma delícia. Mas todos os molhos que são muito bons... Eu só não gosto de molho de vinho, mas isso é uma coisa minha. Eu não gosto de nada que tenha gosto de vinho. Eu gosto dessa brusqueta. Tu vai pedir brusqueta? Pô, quem não gosta de brusqueta é você, eu gosto. Tu tá de sacanagem que você tá nessa frescura. Não quer pedir o Carpatti? Carpatti quero, pede o Carpatti! Ô mania! Mas você não gosta de Carpatti também. Mas ele falou que é muito bom, eu tô confiando. É, então vamos fazer isso. Vamos de Carpatti, então. Vamos na sua, hein, Jonathan. Carpatti pra ele. Biscoitinho de polvilho feito na hora, gente. Tá quente. Aqui tinha um balcão de doces franceses, que eram maravilhosos. Tem gosto de alecrim! Ah, é? É o Biscoito de Polvilho quentinho. Não sei se eles esquentaram, se serve agora. É o Biscoito de Polvilho de rico, porque tem gosto de alecrim. A gente nunca comeu isso, né? Não, primeira vez. A gente traz isso pra gente aqui. O CT Brasserie é do Claude Troagro, como o nome já diz. Todos os que tem CT são do Claude. E a gente tá muito acostumado a vir aqui fora do menu executivo. O que é legal, porque como a gente tá vendo a primeira vez no menu executivo, a gente vai poder dizer pra vocês se vale a pena ou não. As carnes daqui são muito gostosas, a gente adora. Mesmo não sendo um restaurante de carne. Mas as carnes e os acompanhamentos aqui são muito gostosas. Bom, chegou aqui o Carpatti, ele realmente é muito bonito. Dá pra ver que tá cheio de queijo parmesão por cima. Pelo formato de ralar, parece ter um par mediano-rediano. Aqui parece ser umas azeitoninhas, tá vendo? O cheiro de trufa tá muito forte. E como vocês sabem, eu amo coisas trufadas. Eu não gosto de Carpatti. Mas naquele vídeo lá do restaurante da Heaven, eu também falei que eu não gostava de tartar e de carne bovina. E eu gostei. Então hoje eu vou testar o Carpatti daqui, porque o garçom recomendou muito, gente. Vieram as torradinhas, ó. Torrada bonita, né? Queijo foi ralado na hora. Aí aqui em cima tem azeitona e azeite trufado. Vamos ver a cara da Juliana comendo Carpatti que ela não gosta. Eu já sabia que você não ia gostar. Conte para nós. Vocês acham que eu gostei ou não gostei? Comenta aqui embaixo. Tô esperando, hein? Enganei o bobo na casca do ovo. Eu gostei. Porque você não sente gosto de carne crua, né? Sente gosto mais dos temperos que estão por cima. E a texturinha da carne. Assim, não é uma parada pra falar... Ai, que vontade de comer um Carpattizinho hoje. Não gostei assim, não achei ruim, não. Eu sei que a maioria das pessoas do canal não vão curtir muito carne crua, né? Mas Carpatti é uma carne que eles congelam e depois corta bem fininho, né? Como fica duro, eles cortam bem fininho e aí descongela no prato. E aí por isso que fica bem geladinho. O lance do Carpatti é o seguinte, é você pegar folhinha de carne, né? Bem fininha, coloca aqui na torrada. Vamos misturar agora o bancão do fino com como comer, né? O azeite trufado dá um gostinho, né? Ah, dá um chão. Pra quem nunca comeu e tá curioso pra saber como é um Carpatti, como é o gosto... É como se você estivesse comendo um presunto. Só que esse presunto tá cru. E não é de porco, tá? É uma carne bovina. A textura é como se estivesse comendo um presunto cru. Será que a gente gostou do Carpatti? Tcharam! E aí, Juliana, toda chique, com seu espelhinho de barra de chocolate, olha. Foi quebrada. Dá azar, hein? Dá azar a nada, dá sorte. Canal de Vento em Poupa, graças a Deus. Todo mundo seguindo, curtindo, se inscreveram já, né? Que tem muitos outros vídeos legais aqui. Ah, Juliana, mas esse é muito chique. Gente, tem vídeo comendo pastel, tem vídeo na Batata de Marechal, tem cachorro-quente de rua, tem McDonald's. O povão, a galera chique. Eu só não sei onde eu fico nesse meio, mas... Fico muito feliz porque, modéstia à parte, a gente lançou tendência, né? Hoje em dia tá super em alta no YouTube avaliar comida, ir nos restaurantes, mostrar comida de rua. Gente, quando a gente começou no YouTube, não tinha nada dito. Quem sai ganhando são vocês, porque hoje em dia vocês podem escutar várias opiniões diferentes. Tem vídeo em restaurante chique, tem vídeo em lugar povão, e tem também vídeo, ó, querendo bancar o fino. Você tá bancando o fino hoje? Tô tentando, viu? Tu para de admitir que tu vem direto aqui, sem ser no menu executivo, tá? Bom, vamos provar aqui o meu pene com ragu. O ragu, a cara dele tá muito bonito. Ragu, pra quem não sabe, é o quê? Tipo uma carne ensopada. É, a gente gosta de falar no bom português, porque não adianta eu falar bonito e ninguém entender nada. Então eu vou começar aqui pela carne, que tá muito bonita. Muito boa e massinha. Esse ragu com pene eu nunca tinha comido. Eu tenho um molhinho aqui no pundô, tá vendo? Tem os crutões também, ervilha fresca. Sim, muito bonito. E salsinha. Se o pene tiver com o mesmo molho da carne, que tá muito gostoso e muito bem temperado, vai tá maravilhoso. Sério, tá muito bom. Eu gostei mais da carne do que do pene, mesmo sendo tudo o mesmo molho, né? Mas tá muito gostoso. O pene parece integral, não é não? Então... Não parece, a cara. Ele tá bem al dente, mais durinho. Eu prefiro ele um pouquinho mais molinho, mas isso é um gosto pessoal. É, o Paulo não gosta do jeito certo. Ele gosta um pouco mais passado. Gosta um pouquinho mais do que al dente, sabe? Mas tá muito gostoso. Particularmente, não gosto muito desse negócio de ragu. Apesar de soar um nome muito bonito, eu, eu, Juliana. Eu acho que parece um sopadinho de carne com macarrão, entendeu? Então eu prefiro pedir uma coisa mais legal. Mas o Paulo gosta, né? Na verdade, eu não sei se é o Paulo ou se é o Dejaí. Você hoje é o Paulo ou você hoje é o Dejaí? Hoje eu tô de Dejaí pagando fino. Iiii, Dejaí pagando fino. Acho que toda vez que é pra bancar o fino, é o Dejaí que vem, né? Os acompanhamentos vêm nessas panelinhas de metal. Eu achei que o risoto veio bem servido, mas a carne eu achei pouca. Porque fora do menu executivo, a carne parece ser bem maior. Aí você mesmo se serve aqui na mesa, tá vendo? O nome já diz Brasserie, né? É um restaurante um pouco mais simples. É, quando a gente escuta Brasserie, parece que é uma coisa muito chique. Porque você tem Brasserie. Julieta que gosta, né? Brasserie. Mas, Brasserie na França, na etimologia da palavra, a nomenclatura, significa um restaurante que servem pratos simples e rápidos. Resumindo, lá na França, Brasserie é tipo o lugar que tem PF. Ou seja, restaurante parece que é menos chique, né? Brasserie não parece que é mais chique? O que vocês acham? Só que, na verdade, na real, na nomenclatura francesa, o restaurante é mais chique do que o Brasserie. Ou seja, se você for no restaurante do Tinhão, talvez seja mais chique. Sacanagem, é só no nome, tá? Mas acho que esse negócio no Brasil é completamente diferente. Essa farofa da casa é Farinha Panko. Já falei sobre ela lá no Instagram, passei a minha receita, que eu sei fazer uma muito boa. Que, na verdade, eu confesso que eu imitei a receita daqui, tá? É, a sua receita é muito parecida daqui, realmente. Eu imitei daqui, garoto. Eu sou dessas que vão no restaurante e fico... Hum, isso daqui é... Às vezes eu pergunto graçom. E esse daqui é um mix de castanha, se eu não me engano, tem castanha no Pará, alho e Farinha Panko. E eu fiz, porque se você não segue, segue lá no Instagram, que eu dou várias receitas legais no meu dia a dia. Tá vendo? Eu achei pouca comida, mas... Tá, mas tá um prato cheio. O prato tá cheião. Tá, mas se você vier fora do menu executivo, vem bem mais. Vem bem mais, mas vem um mais que não chega... Pra dividir pra duas pessoas, né? Se eu fosse fina, de coração, o que eu faria? Tirei... guardei, não. Juliano, mas tem que bancar a fina, não pode fazer essas coisas. Não, não pode fazer só no dinheiro. Dá uma foto pro Instagram, porque a galera do Instagram vai me cobrar, entendeu? Eu acho que o ponto passou um pouco do filé mignon, tá vendo? É, vira pra cá. Chega tá um pouco vermelhinho por dentro, mas... Tá levemente rosado, não tá bem passado. Você pediu o ponto da casa, né? Pediu mais rosado. Então, de repente, o ponto da casa é esse daí. Passou um pouco mais do que eu gostaria. Essa farofa deles, que é sensacional. É muito gostosa. Não é à toa que você copiou e ela fica... é muito gostosa. É um mix de castanhas mesmo. Tanto que tem castanha de caju. A gente tá sendo muito bem atendido. O garçom veio me perguntar se o ponto da carne tava correto, se tava correto. Falei que tava um pouquinho passado. Eles me ofereceram outra carne, mas eu sou completamente contra o desperdício. Falei que não precisa, até porque ela tá rosadinha, só passou um pouquinho do que eu queria. Mas achei muito legal eles se preocuparem, pra ver se tava tudo correto. Pedi o molho Bernese. Se eu não me engano, ela é a base de gemas. Assim, no fundo, na real, as pessoas chiques não pedem muito ele. Porque as pessoas chiques gostam de vinho. A pessoa quer bancar fina, ó. Mas tá aqui, ó, misturando tudo que tem no prato pra comer de uma vez só. Eu faço isso pra sentir os sabores. É igual, assim, estrogonofe. Eu começo. Ser tudo separadinho, né? No final, eu já fiz, ó. Bati já a laje, né? Batata palha. Vocês comem as estrogonofe separadas, assim, né? Com pedacinhos, com estações. Ou vocês misturam tudo. No final, já tá igual feijão e arroz. O risoto de limão daqui, eu já peço... Eu peço sempre. E eu fiquei muito feliz, porque ele tá entre as opções do menu executivo. A parte do risoto tá forte, sabe? E eu acho que vai me alimentar. Eu falei que tinha pouco, mas é que eu sou olhuda. É, eu falei, tá mó pratão, ó. O prato do Paulo vem mais, eu fiquei de olho, entendeu? Merece dancinha ou não? Merece que dancinha? É. Ah, tu não vai me pegar nessa... Não, em pé, não. Tu vai me mandar da cambalhota, pular... Não, não. Só faz a dança aí discreta, pô. Você não me pega amanhã nessa. Mas as pessoas... Eu vou dançar pelo canal, porque as pessoas sentem falta. Você não pode, a tua vergonha, vencer os nossos inscritos. É tudo por eles. Não, é porque você me pede umas danças mirabolantes. Não, então vai. Eu vou fazer isso aqui, porque eu estou pagando fino. Aham! Vamos fazer uma dancinha chique. Também vou dançar bancando fino. Só que eu vou ser aquelas coroas finas que bebem todas no final da festa. Que isso? Ah, obrigada. Chegou a conta aqui. Vamos ver o tamanho do prejuízo. Que sacanagem, gente. Aqui a gente, ó... Mata, cobre e mostra o Paulo. O Paulo mostra a conta. A gente pediu uma entrada e um menu executivo pra cada. E o Paulo pediu um suco, eu pedi um refrigerante. Também pedi pra levar pra viagem, porque eu não aguentei comer tudo. Por incrível que pareça, a Juliana não come absurdamente, assim. Então eu tô levando pra viagem. Aqui eles cobram a embalagem. Foi quanto a embalagem? 4 reais. Tem que descontar 4 reais da embalagem, né? Que não considera aqui no menu executivo. Normalmente a gente gasta aqui uns 300... Com sobremesa, tá? 300, 320, né? É, por aí. 320 reais por aí. A gente gasta pra nós dois. Com a sobremesa, 300, 300 e alguma coisa. Isso fora do menu executivo. Isso. Mas hoje no menu executivo a gente gastou 188 reais e 12 centavos. Então por pessoa deu. Preparados? Vocês estão preparados? Comenta aqui embaixo se vocês estão preparados. Que eu vou falar esse tiro. 94 reais e 6 centavos. Tá, então descontando aí a embalagem que foi 4 reais. 92 reais por pessoa. O outro querendo ir embora sem pagar. Vambora, vambora! Eu botei o óculos na cabeça. É porque a gente tá com um compromisso aí, assim. Terminou de gravar. Vambora, vambora! Ele já tava calçando tênis de corrida pra correr atrás da... Ele já tava assim... Essa galera acha que tudo é trocação de arroba. Creio, por favor, Jona. Sacanagem, gente. A gente não vem na trocação de arroba não, tá? A gente pagou mesmo. E aí, valeu a pena, Juliana, o menu executivo daqui do CT e Brasserie? Eu acho que tava tudo muito maravilhoso. Os atendimentos estão impecáveis. Porém, eu acho que eu prefiro ir fora do menu executivo. Mesmo pagando mais, vem um pouco mais bem servido, né? Mesmo pagando mais, vem um pouco mais bem servido. E esse valor a gente já consegue incluir a sobremesa. É. Agora, se você tá com dinheiro contado, mas quer conhecer o restaurante... Vale a pena, sim. Vale a pena você pedir um menu executivo. É, você vai gastar aí um pouco menos de 100 reais por pessoa, mas vai comer uma comida de primeira e muito gostosa. Agora, pra você, valeu a pena bancar o fino? É, eu acho que valeu a pena, sim. Porque, por exemplo, a gente poderia ter vindo sem compromisso. Assim, ah, vamos lá comer. Porque eu sei que no menu executivo vai dar um pouquinho mais barato. E aí, eu comi o ragu, que eu não conhecia. E adorei conhecer esse prato. Achei muito gostoso. Mas pra um prato de macarrão que foi sobado 94,06 centavos achei caro. É, é caro. E um suco de caju. Mas lembrando que não é um prato qualquer. Muita gente comenta aí nos vídeos o seguinte. Nossa, que caro! Um churrasquinho aqui da minha casa. Da esquina da minha casa é muito mais baracara. Não é um churrasquinho. São ingredientes de primeira... Tudo selecionado. Com um chefe formado. Simplesmente? Quem assina os pratos? E assim, num shopping caro, óbvio. A gente tá aqui no Village Mall. Quem é do Rio sabe, né? E assim, é um restaurante do Clô de Dragô. Gente, é um chefe, eu acho que um dos chefes mais famosos do Brasil. Sim, então entre o menuzinho que eu tive no normal. Acho que o normal tá valendo mais porque o preço tá muito próximo. E você acaba comendo mais. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa série Bancando o Fino. Já tenham se inscrito no canal. E até a próxima!